Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula feita para vocês, especialmente do estágio 4 e a nossa aula de hoje tem como tema Somos animais? E aí, será que nós, seres humanos, somos animais? Vamos discutir isso um pouco mais na nossa aula de hoje. Para começar, eu trago essa frase de Blaise Pascal, o homem não é o único animal que pensa, entretanto, é o único que pensa que não é animal. Olha, já é um spoiler aí da nossa aula, do tema da nossa aula. Então, nós somos animais pensantes, racionais, mas sim, estamos nesse grupo dos seres racionais e a gente precisa sempre pensar. Já que nós temos essa racionalidade, já que nós pensamos, o que mais nos diferencia dos outros animais? E a gente vai entender um pouquinho mais na nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula, primeiro, compreender a diversidade biológica em seus diferentes níveis genéticos, intraspecíficos, interespecíficos e de ecossistemas biológicos e culturais e os ambientes nos quais eles estão inseridos. Segundo, descrever características de seres vivos, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem, relacionados à sua vida cotidiana. Então, quais são esses objetivos aqui? A PRO quer deixar claro o quê? Eu quero deixar claro que, ao final dessa aula, a ideia é que vocês tenham uma noção sobre esses objetivos, que vocês compreendam um pouco mais sobre a diversidade biológica, que vocês compreendam um pouco mais sobre essas descrições que nós fazemos dos seres vivos, sobre o tamanho, o ciclo de vida, a forma, a fase em que cada indivíduo, cada ser vivo está, o local onde eles se desenvolvem, tá certo? E aí, então, para a nossa aula eu trago essa música, né, de George Maltner, que se chama Samba dos Animais. E ela diz o seguinte, O homem antigamente falava. Com quem? Com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Aonde? Aonde? Ali no coqueiro. Mas não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição, pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou sua civilização. Agora já é tarde. Ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete. É comer desse banquete para obter a paz. Aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. E aí, o que vocês entenderam sobre essa música? E o que vocês acham que essa música tem a ver com essa ideia e essa pergunta, né, da nossa aula de hoje? Somos animais? O que vocês pensam? Quando ele traz, né, nessa música, toda essa história e relação, né, do homem que vivia com os animais, né, que tinha os animais como irmãos, né, Será que hoje nós, né, estamos com a nossa civilização, com o nosso desenvolvimento tecnológico, com o nosso desenvolvimento das nossas civilizações, da nossa sociedade? Será que a gente continua se comunicando com os animais? Ou seja, continua se comunicando com a natureza como antes? E será que, sendo diferente, se a gente pensar, né, que nós estamos nos relacionando com esse ambiente de maneira diferente, Será que nós estamos cada vez mais próximos dessa natureza ou cada vez mais distantes dela, né? E o que essa distância pode causar para nós, né, enquanto seres vivos desse planeta, tá? Então, essa música, ela traz algumas questões, né, principalmente quando ela traz aqui, por exemplo, ó, Essa incrível curtição, pois o homem rei do planeta. Será que nós somos reis do planeta mesmo? Será que nessa pandemia a gente não aprendeu um pouco mais a ter mais humildade, né, e todos esses movimentos que estão acontecendo Da natureza, né, esses movimentos climáticos, essas mudanças que têm acontecido, será que isso não tem feito com que a gente pense um pouco mais Sobre qual a nossa relação com esse ambiente, qual a nossa relação com esses seres vivos que estão ao nosso redor? Será mesmo que todos esses animais, que todos os seres vivos, as plantas, né, que estão no nosso planeta, Eles nos servem? Eles foram feitos, né, pela natureza, para nos servir? Será que nós somos realmente os reis desse planeta? Ou será que nós somos iguais a qualquer outro ser vivo desse planeta, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres com relação a esse planeta? Vamos pensar um pouquinho, né? E aí eu trago aqui os seres vivos e algumas características. O que a gente observa, né? A gente observa aqui uma ave, a aralinha azul, uma onça, né, uma floresta com vários vegetais aqui, várias plantas, né? Nós vemos essa placa de Petro. Vocês já ouviram falar em placa de Petro? Essa estrutura aqui, que parece uma plaquinha, né, uma tacinha de vidro, ela está cheia de pontinhos, percebe? Pontinhos laranjas, amarelados, né? O que são esses pontinhos aqui nessa placa, né, que essa mão segura? Esses pontinhos, eles são seres vivos. Bactérias, leveduras, né, alguns fungos, né? Seres vivos que são, de certa forma, microscópicos, né? E a gente pode observar aqui também o quê? Uma serpente, né? A gente pode ver um lagarto, um macaco aqui, né, um primata. A gente pode observar também aqui, ó, um protozoário vivendo dentro de um ser vivo, né? Então, o que a gente observa? Todos esses seres vivos que estão aqui na tela, né, que estão aqui nesse slide, eles são iguais? Ou eles têm características diferentes? O que vocês pensam? O que vocês acham sobre isso? São diferentes, né? A cor é diferente, o tamanho deles. Nós temos aqui seres vivos que são microscópicos e nós temos seres vivos que têm 50 metros de altura. Eita! E aí, qual a diferença, né? Diferença de altura, diferença de cores. Tem ser vivo que é laranja, tem ser vivo que é verde, um outro ali é azul com amarelo, né? Então, o que nós observamos? Existe uma diversidade de tamanho, de cores, né, desses seres vivos que vivem, que habitam esse nosso planeta. Além disso, a gente pode observar também que existem características de desenvolvimento nas fases da vida dos seres vivos que também são diferentes. A gente está observando aqui, à direita, né, um ser humano e o seu desenvolvimento, seu ciclo de vida, né, suas fases da vida. O que que acontece? De uma maneira geral, a gente pode considerar o quê? Que o ser humano, ele não mudou muito, né? Não houveram transformações, né, metamorfoses em nós, seres humanos. Na verdade, se a gente observar esse bebê, ele só foi aumentando o seu tamanho, mas as suas características, os seus pezinhos, os braços, né, os olhos, a cor da pele, tudo isso continuou de uma mesma forma, né? Só houve um crescimento desse ser vivo, né, e um desenvolvimento aqui dele. Mas, quando a gente pega, né, essa imagem aqui, à esquerda, e a gente observa o ciclo de vida de um sapo, por exemplo, né? Ele tem o início da sua vida na forma de ovo, esse ovo é clode, e aí, então, saem esses girinos aqui. Esses girinos, eles vão sofrer modificações bem específicas no seu corpo, né, e eles, então, passam uma fase da vida no ambiente aquático. E aí, só depois de todo esse processo, essa perda dessa cauda, esse desenvolvimento dessas pernas, né, posteriores, que faz com que ele consiga ser um adulto e aí conviver também no ambiente terrestre. Olha que interessante, se a gente observar todo esse ciclo de desenvolvimento desse sapo, né, aqui, e a gente observar ao lado o desenvolvimento de nós, seres humanos, como nessa imagem à direita, é igual? Não, né? A gente observa aí o que, então? A gente observa que as características, né, dos ciclos de vida dos seres vivos, elas podem ser diferentes também, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, numa planta, ela também tem o seu ciclo de vida, né, ela também tem o seu desenvolvimento e ao longo do tempo, né, então, o tempo, ele vai ser um fator importante pra gente pensar no desenvolvimento dos seres vivos, né, e aí, nesse desenvolvimento desse tempo, a gente observa o que aqui? A gente observa que a árvore, ela foi também se modificando, né, ela foi aumentando o seu tamanho, né, aumentando o seu comprimento, a sua altura, né, então, a gente vai observando que todo esse desenvolvimento e esse crescimento desses seres vivos, eles fazem com que eles tenham também características diferentes ao longo da vida. E nós, né, voltando pra nossa pergunta do tema da nossa aula, nós somos animais? Quando a gente observa, por exemplo, essa imagem aqui, ó, tem a Procarine, né, com máscara, com um jaleco, e aí a gente observa aqui essa formiga e essa ave, alguém já viu essa ave? E essa ave, ela é muito conhecida, né, por nós aqui do Nordeste, ela é popularmente chamada de carcará, né, ela também é uma ave de rapina. E aí, será que nós e essa ave somos, temos algum parentesco, vamos pensar assim, alguma aproximação, né, evolutiva? Será que eles também são animais? Quando a gente observa, então, esse peixe, esse peixe é chamado de tilápia, né, quando a gente observa uma tilápia, ela é igual a nós? Será? E será que quais são as características que são semelhantes e quais são as características que nos separam, né, separam nós dessa tilápia, desse carcará, né, dessa ave, desse peixe? E aqui em cima, quando a gente observa, ó, o morcego, eita, Pro, acho tão feio, a Pro acha uma coisa mais linda, os morcegos, acho fofíssimos. E aí, será que nós e os morcegos somos mais aproximados do que o morcego e essa ave? Será? Mas os dois não voam, Pro? E aí, o que a gente pensa sobre isso? E formiga? Formiga é animal? Não é não, Pro, formiga é uma outra coisa. Será? Será? Vamos pensar um pouquinho aqui? E aí, o que a gente observa? Existe uma classificação biológica do ser humano, certo? Essa classificação biológica, nós já começamos a ver, né, sobre esse tema na nossa última aula, né, quando a gente pensa sobre o que é ciência. E lá, a gente viu que vários cientistas, né, pensaram essa classificação biológica, e aí aqui a Pro vai trazer um pouco sobre essas descrições, tá? Nós dividimos, vamos pensar assim, em alguns táxons, em alguns grandes grupos. Pense o seguinte, se eu for arrumar o meu guarda-roupa, tem pessoas que vão arrumar o guarda-roupa pela cor, então eu vou colocar todas as blusas que eu tenho vermelhas juntas, todas as blusas brancas juntas. Então, eu vou separando, vou começando a ter o quê? Critérios pra eu separar e organizar, né, e conseguir me identificar, entender como é que está esse ambiente ao meu redor. Não é verdade? Aqui na biologia, aqui na ciência, a gente faz a mesma coisa. Pense o seguinte, quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, né, a Pro já pegou esse resino. Então, a gente separa o que é calça do que é blusa, se são, né, pessoas que vestem vestido, então a calça, a blusa, o vestido, a saia, né, cada um desses pares de roupa, né, a gente vai separar em um ambiente diferente do guarda-roupa. Se eu vou pegar as calças, vou separar as calças jeans, das calças de tecido. Se eu vou pegar as blusas, eu vou separar, às vezes, a roupa de sair e a roupa de ficar em casa, não é? Às vezes a gente separa pela cor, como a Pro já trouxe, né, separa os shorts das calças jeans, né, vou separar as meias, as roupas íntimas, né, as bijuterias, quando alguém usa bijuteria, a xuxa, o brinco, né, vou separar os meus objetos pessoais de higiene, então o meu hidratante, o meu perfume, né, o meu sabão. Então, o que a gente vem fazendo no nosso guarda-roupa, quando a gente vai arrumar o guarda-roupa, a gente vai classificando e organizando esses objetos, né, pra gente conseguir achar onde é que eles estão, né, pra gente se organizar também melhor, né. Aqui, na ciência, é o mesmo princípio. Só que aqui a gente vai estar organizando o quê? Os seres vivos. E aí essa organização, ela vai desde algo mais amplo, né, de um olhar mais macro, que a gente chama, que existem os domínios e aqui a Pró tá tratando, um pouco abaixo dos domínios, o reino, né, e aí depois a gente tem os filos, e dentro desses filos a gente tem as classes, dentro dessas classes a gente tem a ordem, dentro das ordens a gente tem a família, dentro das famílias a gente tem o gênero, e dentro dos gêneros a gente tem as espécies, tá. Então a gente sai do macro, que são os reinos, para o micro, que seria algo mais específico, que são as espécies, tá. E aí então, os reinos, nós organizamos em cinco grandes reinos, tá. A gente tem o reino animalia, o reino plantei, o reino protista, o reino funge, que são o reino dos fungos, e o reino, né, monera, que são o reino das bactérias. E cada um desses reinos, a gente tem filos dentro desses reinos, classes, ordens, famílias e gêneros e espécies. Se a gente for pensar nessa organização, vou trazer um pouco aqui um exemplo da geografia, tá. Então se a gente pensa em um país, né, o país seria algo muito maior, tá. E aí dentro de um país você tem o quê? Estados. E dentro dos estados a gente tem o quê? Municípios, né, cidades. E dentro dessas cidades a gente tem os bairros. Dentro desses bairros a gente tem ruas e avenidas, não é mesmo? Então a gente tá saindo de algo macro, de uma divisão, de uma organização maior pra uma organização menor, mais específica, mais aproximada de nós, tá. Aqui na ciência a gente vai fazer essa mesma coisa. A gente vai sair do macro, né, pensar em reino, até chegar à espécie. Seria o micro, tá. O mais específico, o menor grupo que a gente pode organizar, tá certo? E aí então, voltando para o ser humano e a classificação biológica do ser humano. Nós estamos dentro do reino animália, tá. Então dentro desse reino animália, que mais está? Então estamos todos nós aqui, ó. A pró, vocês, né, os morcegos, os insetos e dentro dos insetos as formigas. A gente tem as aves, a gente tem os peixes, os anfíbios, né, os sapos, as rãs, as pererecas. Então, nós temos esse reino animália. E tem algo, tem algumas características que fazem com que todos nós fiquemos dentro desse reino, tá ok? E aí, pensando, né, vamos afunilando um pouquinho. Tá bom, então nós somos animais. Além de animais, nós, né, seres humanos, nós estamos dentro do filo cordata. Ó aqui, ó, xordata. Pró, não é porque é xordata e a senhora está falando cordata. Pensa esse CH, tá, na nomenclatura científica. Pensa esse CH como um K, certo? Então, cordata. E o que que tem de tão diferente, que faz a gente ser diferente, por exemplo, dessa formiga que a gente viu agora? É que nós temos uma notocorda, tá? Todos os indivíduos, os seres vivos que estão, os animais que estão dentro desse grupo cordata, eles têm uma notocorda. Que é uma estrutura que vai servir de base para o nosso sistema nervoso, tá ok? E aí, então, todos nós, dentro desse grupo dos cordatas, dentro desse filo dos cordatas, eles vão ter esse cordão, né, essa notocorda, ok? Além disso, nós estamos dentro de uma classe, a classe mamália. Essa classe é fácil, né? Mamália, lembra de quê? De amamentação, de mamíferos, tá? Além de sermos, né, cordatas, cordatos, nós somos mamíferos, né? Estamos dentro da classe mamália, ok? Por quê? Porque nós temos glândulas mamárias, né, que produzem um leite, e esse leite é a nutrição dos nossos filhotes, tá bom? Além disso, nós estamos aqui, ó, na ordem primata. Os primatas, eles têm uma característica, que é esse polegar opositor. O que é que tem de tão diferente, pró? Pense o seguinte, ó, outros animais, né, dentro dessa classe mamália, têm polegares, tá? Só que qual vai ser a diferença? É que esse polegar aqui, opositor, isso é característica dos primatas. E o que é que esse polegar opositor faz de tão diferente? É graças a esse polegar opositor que a gente consegue fazer movimentos mais delicados, movimentos mais rebuscados, certo? E a gente tem um desenvolvimento, então, desse nosso movimento nas mãos, tá? Uma precisão maior do que outros animais, ok? Essa precisão nos permite, por exemplo, fazer uma solda de algum equipamento eletroeletrônico, se a gente consegue escrever, fazer desenhos mais elaborados, tá? Tudo isso permitiu, então, a nós uma característica que é diferente de outros grupos, tá? Além disso, nós somos da família hominide, certo? Essa família hominide, ela tem uma característica por um desenvolvimento maior do seu crânio, ok? E isso faz com que, né, essa nossa massa, então, cerebral, vamos pensar assim, ela seja maior, mais pesada, mais desenvolvida, ok? Em comparação a outros animais. E a gente tem também o gênero homo, certo? E dentro desse gênero homo, nós nos destacamos dentro da espécie homo sapiens. Então, qual é o nome da nossa espécie? Da espécie dos seres humanos, né? Homo sapiens, ok? Agora que vocês já sabem, né, o nome da nossa espécie, homo sapiens, fica uma dica. Sempre o nome das espécies, eles vão ser nomes duplos. A gente chama de binômios, ok? E esse primeiro nome aqui, é sempre uma referência ao nome do gênero. Se o nosso gênero é homo, a nossa espécie, ela vai começar com o nome homo. Homo o quê? Sapiens, ok? Tranquilo? Então, nós temos uma classificação biológica também, nós temos características. Percebe que a gente foi saindo de um grande grupo, que é esse reino dos animais, né? Esse reino animalia, até a nossa espécie, que é mais restrita à espécie homo sapiens. Tranquilo? Então, é assim que os cientistas, que os biólogos, né, eles vão classificando e separando os seres vivos. Por que faz essa separação pró? Porque a gente consiga estudar. E principalmente, pra eu que estudo aqui, estou estudando aqui, por exemplo, o homo sapiens, se eu chegar no Japão e falar essa palavra homo sapiens, né, os cientistas de lá vão saber, ah, está falando do ser humano. Se a gente chegar nos Estados Unidos ou na França, também, se eu falar homo sapiens, os cientistas, as pessoas que lá fazem esses estudos, também vão entender, ah, está falando do ser humano, ok? Então, pra nós conseguirmos nos comunicar melhor e estudar melhor os seres vivos, ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo, então. E aí, o que acontece? Nesse estudo do ser humano, né, nós conseguimos observar o quê? Que ao longo do tempo, pra que nós, seres humanos, conseguíssemos estudar a natureza, estudar os seres vivos da natureza, o nosso planeta, muitas vezes, nós tivemos que nos afastar, pra nos tornarmos observadores, né, bons observadores. E aí, pra que a gente conseguisse estudar e observar melhor os fenômenos da natureza ao nosso redor, a gente se afastou. Só que esse afastamento, ele também trouxe impactos pra nós e nossa sociedade, que é o quê? Muitas vezes, nós nem nos vemos como se nós fizéssemos parte da natureza. Muitas vezes, a gente se acha nós e a natureza, como se a natureza fosse um outro, fosse diferente de nós, né? Como se nós não fôssemos animais, como se nós também não fôssemos seres vivos, que também pertencem a esse planeta, tá? E isso traz muitos impactos. Impactos porque eu não consigo ver o outro, e esse outro é um outro animal, uma planta, um rio, né, um ecossistema. E esse outro, se eu não vejo, se eu não compreendo ele como parte de mim, eu muitas vezes, eu abandono. Eu muitas vezes, eu não tolero. Eu muitas vezes, eu faço, eu perco a sensibilidade sobre o outro, tá? E esses impactos, né, esses efeitos da nossa separação com o meio ambiente, a gente já pode observar com o lixo, né? O excesso de lixo, né, de resíduos sólidos que nós temos no nosso ambiente. E a falta de cuidado, de pesquisa, de o que fazer com esse lixo que nós produzimos. O que nós estamos fazendo com ele? Pra onde vai esse lixo? O que é feito com ele? Esse lixo, ele poderia ser reduzido? Será que tudo que eu consumo, eu poderia diminuir, reutilizar algumas coisas? Reciclar outras coisas? Então, quando eu penso dessa maneira, eu começo a entender que a natureza, ela não está lá. Ela está aqui. Eu faço parte, a minha sociedade, a minha casa, dentro dessas estruturas, também fazem parte dessa natureza. E aí, se eu me separo dessa natureza, eu muitas vezes não me sensibilizo com as queimadas. Ou com o desmatamento das florestas, ou com o esgoto a céu aberto, ou com a poluição, né, que a gente tem atualmente, né, essa poluição do ar, e esses impactos dessa poluição, né, pra nossa atmosfera, pra nossa camada de ozônio, né, e o quanto todos esses nossos efeitos, essas nossas ações, né, sem um cuidado, sem um olhar pra natureza, tem feito o quê? Tem feito com que nós também soframos as consequências. Por quê? Por mais que eu não considere a natureza como sendo minha, como sendo algo que também faz parte de mim, eu sofro os efeitos do desgaste e da poluição e do desmatamento e das queimadas dessa natureza. Por exemplo, as queimadas que têm acontecido, né, anualmente na região amazônica, elas impactam profundamente as pessoas que vivem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uai, por quê, Pró? Porque muitas vezes a gente não compreende que os ciclos da natureza, eles impactam algo muito maior. Não é só regional, não é algo só local, né? E como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, as chuvas, né, que precisam acontecer no sudeste do nosso país, né, elas vêm de onde? Elas vêm dessa região amazônica. E aí, se lá tem queimada, se lá nessa região eu não tenho mais, né, essa produção e esse cuidado com o ambiente, isso vai impactar em menos chuva? Se impacta em menos chuva, eu aqui no sudeste, vou, lá no sudeste eu vou sentir os efeitos. Mas está tão longe de mim, está tão separado. Pois é, para que a gente comece a cada vez mais lembrar que nós não somos diferentes e separados do ambiente e separados dessa natureza que está ao nosso redor e inclusive que está longe de nós. E a gente precisa ir então para esse lugar da responsabilidade, da responsabilidade com o nosso ambiente, da responsabilidade com os seres vivos ao nosso redor e não apenas com a responsabilidade única e exclusivamente do que está aqui, né, no meu umbigo. Vamos pensar assim, tá? Então, resumindo a nossa aula de hoje, o que nós vimos, né? Nós vimos que sim, nós somos animais e que estamos classificados, né, biologicamente dentro desse reino animalia, né, e nós observamos um pouco mais sobre o quanto esse distanciamento, né, essa separação do ser humano com a natureza, que ela não pode existir porque nós fazemos parte dela, mas o quanto que a gente pensar dessa forma, né, o quanto que a gente observar a natureza como um outro e não como um eu, como fazendo parte de mim, impacta, impacta na nossa vida pessoalmente, impacta na nossa sociedade, impacta na vida dos outros seres vivos que também estão, né, próximos de nós. Tranquilo até aqui? Agora é a sua vez de fazer as atividades, de tirar dúvidas, de fazer mais pesquisas, né, e ficou com curiosidade? Vai pesquisar, vai buscar um pouco mais, saber um pouco mais sobre todas essas informações, né, sobre a classificação dos seres vivos, sobre essa separação e esses impactos dessa separação, né, de nós com a natureza, será que ela existe mesmo? E se você acha que não existe, vai buscar informações conscientes, de boas, bons lugares, né, para que você tenha, então, uma construção de um argumento para a gente discutir mais nas próximas aulas. Obrigada, peço que se cuidem, usem máscara, bebam água, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, eu fico por aqui. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho, até mais. Obrigado.